Test Drive Le Mans teve versões para Playstation, Playstation 2, Game Boy Color e Dreamcast e a versão que vou falar aqui para vocês nesse vídeo é a versão de Dreamcast, considerada a melhor versão do game. Mesmo o Playstation 2 sendo lançado após o Dreamcast, muitas coisas no hardware do console da Sega eram muito bem trabalhadas, possibilitando que alguns games ficassem mais bonitos dele do que até no próprio Playstation 2. E Test Drive Le Mans não é o único, mas é o que vou falar para vocês aqui hoje nesse vídeo, que é um dos melhores gráficos já vistos no console da Sega. Então pessoal, já deixem o like, se inscrevam no canal e bora conferir Test Drive Le Mans para Dreamcast. A corrida de Le Mans acontece na França e a sua principal característica é a sua duração de 24 horas em que 3 pilotos ficam responsáveis pelo veículo. E no final, quem fez mais voltas é a equipe vencedora. No game também temos um modo com exatas 24 horas de duração, salvando o game nos boxes para não termos que jogar por 24 horas seguidas. Também podemos diminuir esse tempo e fazer uma simulação de que as 24 horas se passem apenas em 10 minutos, assim como outros tempos intermediários entre 10 minutos e 24 horas. Mas aí vocês me perguntam, qual a necessidade de a gente colocar o game para se passar 24 horas em 10 minutos? É aí que se destaca um dos grandes feitos de Test Drive Le Mans. O game possui mudanças climáticas e mudanças de dia para noite em tempo real durante a corrida. Isso quando jogamos no modo de 24 horas é muito bacana, pois temos um relógio no canto esquerdo que mostra o horário atual da corrida. E a noite e o dia passam de forma muito natural, assim como também pode estar ensolarado e começar a aparecer nuvens e os primeiros pingos de chuva começarem a cair durante a corrida. Essas mudanças fazem desse jogo um dos mais bonitos já vistos no console. Só quem jogou sabe como era legal ver os postes acendendo as suas luzes e os efeitos de iluminação começarem a tomar conta da tela. Assim, quando tudo estava começando a ficar molhado também, por conta da chuva, aparecendo os reflexos dos carros no asfalto. E o jogo é muito bonito, muito bonito mesmo em todos esses detalhes e é legal de ser apreciado até mesmo nos dias de hoje. Temos carros das principais marcas, como Mercedes, Audi, Porsche, totalizando quase 50 carros no total e vamos liberando conforme progredimos no jogo. E também possuímos 10 circuitos, retratados com fidelidade dos reais, lembrando que são retratados da época de 1999. O game possui 5 modos de jogo, sendo eles Corrida Rápida, Campeonato, Le Mans 24 Horas, Time Trial e Multiplayer. O modo Multiplayer permite que até 4 jogadores joguem com tela dividida e não possuímos um modo online nesse game. Quando jogamos no modo Multiplayer, a taxa de quadros cai para 30 fps e no modo Single Player o game funciona normalmente a 60 quadros por segundo. Sua jogabilidade também funciona muito bem, com 3 dificuldades que podemos escolher antes de começar cada corrida que adiciona ou remove as assistências. O game também possui um sistema de danos que não mostra carros amassados nem nada disso, porém é notável a dificuldade de continuar dirigindo após uma colisão. Temos um ícone no canto direito da tela que mostra o estado do seu veículo e para repará-lo temos que passar nos boxes. E caso estivermos jogando no modo de 24 horas, também podemos salvar ali, como foi dito anteriormente. Usando os gatilhos analógicos do Dreamcast para acelerar e frear, que na minha opinião são um dos melhores gatilhos dos consoles, a jogabilidade é muito melhorada. E também podemos pegar o vácuo dos corredores da frente, que também torna o game bem divertido. Test Drive e Le Mans não se parece em nada com nenhum game de sua época, caso você queira comparar com Gran Turismo, por exemplo. Mas acredito que em algumas coisas ele é até superior. Em seus gráficos aqui no Dreamcast são melhores do que a versão de Playstation 2. Talvez eu faça até um vídeo um dia mostrando para vocês as diferenças entre eles. Mas é um game muito bacana para quem possui o Dreamcast e quer um jogo de corrida mais tradicional, e também esteja cansado já de jogar o Sega GT. Outro game de corrida que vale mencionar aqui, que é muito bom para jogar no Dreamcast, é o próprio Gran Turismo 2. Game de Playstation 1 que roda no Dreamcast bem melhor do que no próprio Playstation ao utilizar o disco Blaine, aquele emulador de Playstation que roda no Dreamcast. Como ele foi um game oficial, também é possível salvar o progresso, e ele funciona muito bem. Vai ser um próximo vídeo aí que com certeza eu vou trazer aqui no canal para analisar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa um like e se inscrevam no canal, que sempre trarei novos vídeos para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, e até a próxima! Obrigado! Obrigado! Tchau, tchau.